Agora nós vamos falar de boro, as suas necessidades e os cuidados para a aplicação e o uso de boro nas plantas para garantir a produtividade. Nós vamos abordar um tema muito interessante que é o boro, né? E aí a gente está aqui para você passar mais o seu conhecimento para os nossos telespectadores. Embora hoje ele é considerado um micronutriente, a gente tem que fazer essas divisões ainda, existem micro e macronutrientes, correto? Não por causa da sua importância, por causa da quantidade. Macro tem uma quantidade demandada maior para as plantas e os micros têm uma quantidade menor demandada. Todos são importantes. Hoje tem um pesquisador, se não o mais importante em termos de pesquisa de boro no Brasil, que é o pessoal da Exalc, que chama Kodofredo Witt. Ele cita uma coisa muito interessante que ele fala assim, o boro é o macro dos micronutrientes. Por quê? Não pela quantidade, mas sim por causa justamente dessa pergunta que você me fez. A resposta e a importância do boro hoje, principalmente quando a gente fala em altas produtividades, ela é tanto ou mais do que se a gente compara um macronutriente. E aí sim é a questão. Por quê? Para começo de conversa, o boro hoje, no nosso solo, ele não consegue se manter na camada mais importante, que é de 0 a 20. Isso é uma questão química, o boro não tem carga, ele lixivia, ele desce muito no perfil, então isso já é um problema. Outro ponto, a gente não tem fonte no solo que consegue deixar esse boro disponível para as plantas. O boro está perdendo matéria orgânica, então quanto mais palha, melhor. Contudo, no nosso clima, clima tropical em geral no Brasil, a gente não consegue segurar essa palha há muito tempo, devido, enfim, temperatura, chuva, enfim. Então assim, a nossa fonte do solo, diferente de outros nutrientes, ela não consegue manter a quantidade de boro necessária para a gente visar altas produtividades. E assim a gente tem que intervir. Relativamente, é até um assunto novo, se você pegar de 10 anos para cá, o pessoal começou a usar fontes de boro e aplicar via solo, principalmente, e começou a observar justamente isso, que está tendo muita crescima em produtividade, tanto quanto macronutrientes ou algumas outras aplicações específicas. Isso eu não estou falando só da nossa região de soja, de milho e de feijão, estou falando de várias culturas, eucalipto, frutíferas. Então assim, é um produto, é um nutriente muito importante, é um nutriente que requer uma parte técnica bem estudada, bem avançada, porque tem mais um detalhe, não adianta eu chegar lá e falar, não, é simples, então é só colocar boro? Não. Você tem que saber a fonte que você está colocando. Se ela for muito solúvel, dependendo, você pode atrapalhar essa planta, porque o boro, a relação de necessidade, a relação de toxidez, é aquela velha história, sabe? Remédio de veneno, então ele pode ser um remédio numa dose ok, e ele pode se tornar um veneno numa dose um pouco alta, só que a relação do boro é muito curta. Então assim, de todos os nutrientes que tem, está sendo um dos mais estudados, e um dos que está sendo mais responsivo, com certeza. Por que o boro é importante para as plantas absorver dele? Perfeito, então assim, a gente pensa que para a planta absorver o boro já é uma dificuldade. Absorvendo, perfeito. Esse nutriente dentro da planta, o que ele pode fazer? E aí sim a gente tem aquela resposta singela. Depois que a planta está bem suprida em boro, por que ela está respondendo tão bem? Seja enchimento de grão, seja fruto, seja eucalipto. O boro tem algumas funções na planta que são muito importantes. São coisas que a resposta em si, dependendo do ambiente, se está com o clima bom, se está tudo correto, se as plantas estão bem nutridas nos outros nutrientes, vamos dizer que o boro é aquela cereja no bolo, entendeu? Vamos ser bem práticos aqui. Primeiro ponto, o boro é um sinalizador de qualquer coisa que a planta vai fazer. Em termos genéticos mesmo. A planta precisa produzir mais proteína, a planta precisa produzir mais aminoácidos, precisa produzir mais açúcar. O boro é um sinalizador disso. Outro ponto muito interessante. O boro hoje, ele é um dos, não só ele, claro, mas um dos melhores transportadores de açúcar. Então assim, como que a planta funciona? Ela absorve, absorve pela raiz, distribui para as folhas e realoca, redistribui isso nos grãos, nos frutos em si. A gente tem um chilema que leva ascendente e tem um floema que redistribui isso. São termos técnicos, mas é uma coisa bem básica. E o boro junto com outros nutrientes, como potássio, magnésio, ele ajuda a melhorar essa distribuição. Outros pontos interessantes. Por exemplo, o boro, quando a planta está passando por algum tipo de estresse, ou começando algum tipo de estresse, seja por falta de água, seja por temperatura, o boro, ele é um sinalizador de algumas substâncias dentro da planta. Se a gente trazer assim, vamos falar como humano mesmo, né? A gente produz alguns anticorpos para a gente não ficar doente, correto? O boro é um sinalizador de anticorpo para a planta. Então se a planta está bem nutrida em boro, ela consegue se manter sadia por um pouco mais tempo. Então por isso que hoje o nutriente que tem uma quantidade requerida pequena, se a gente for comparar com o macronutriente, por exemplo, ele é tão responsivo. Se a gente conseguir colocar ele a um nível bom, alto, para a planta conseguir absorver, e na planta esse nutriente ficar disponível para fazer essas funções, isso tudo que eu estou falando são funções fisiológicas, metabólicas, são um pouquinho mais criteriosas, só que aquele detalhe, aquela cereja, você está produzindo 60, 70 sacos de sódio, ótimo. Se o ambiente te traz a oportunidade, a possibilidade de você produzir 80, 90, você tem que ter boro. Se não tiver, você vai ficar nos 70, 75. Então o boro hoje, por ser um elemento, ele é o mais importante dentro dessa grade. Então para a gente, sem finalizar, para o telespectador entender que ele é o mais importante. Eu como agrônomo, se eu falar que um nutriente é o mais importante, o pessoal lá de cima vai danar demais comigo. Eu não posso falar que o boro é o mais importante. Todos são mais importantes. O ponto chave é o seguinte, o boro hoje, ele tem funções, principalmente fisiológicas, metabolismo secundário, muito importantes, que a gente não vinha estudando isso há alguns anos atrás, até porque a gente não tinha os patamares de produtividade que a gente tinha, né? 10 anos atrás a gente não tinha esses patamares de produtividade que se tem hoje em milha e em soja. Eu não posso dizer para você que ele é o mais importante, mas quando você busca altas produtividades, você tem resposta em altas produtividades, ele é um dos que estão na quantidade requerida boa. Vamos dizer assim, vamos contextualizar para ficar mais fácil para o pessoal entender. Boro 10 anos atrás, vamos simular um número aqui. Você precisava de 0,3. Hoje, você precisa de 1. Por quê? E isso com todos aqueles problemas que eu te falei. Se a gente exagerar na dose, a gente pode matar a planta. Então, é um nutriente, é um micronutriente muito específico. Por que precisa de 1? Porque o pessoal começou a testar, foi aumentando um pouquinho, teve resposta. Aumentou mais um pouco, teve resposta. Então, assim, eu não posso dizer para você que ele é o mais importante. Eu posso dizer para você que ele é um dos mais estudados e toda vez que ele está presente, a planta está produzindo mais do que produzia. Então, assim, é o mais importante? Ele é um dos mais importantes, com certeza. Então, é isso aí. A gente agradece a você pela sua disponibilidade para esclarecer as dúvidas do nosso telespectador da TV Sucesso no Campo, do nosso programa.